Bora sucesso repertório Canal do Maia O canal dos borroseiros Quebrando lá dentro Agora tá explicado Minha ex Virou puta Só não tenho dinheiro Eu não gosto de disputa Minha ex Virou puta Só não viro cliente E não gosto de disputa Minha ex Virou puta Só não viro cliente E não gosto de disputa Minha ex Virou puta Só não viro cliente Eu não gosto de puta feia Tem que ligar, mas eu tô bloqueado Um pouco o jabá e pensando nela Minha intenção era fazer lixado Mas por todo lado eu olho e vejo ela Com meu cavalo, um litrão de dedo lá Eu fumando meu cigarro, um vaqueiro apaixonado Desci quando eu cheguei lá dentro O parque é bando lá dentro, agora tá explicado Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro cliente E não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Eu falei porra Repertório novos e a forrozeira Dois mil e vinte e quatro Chama Canal do Maia O canal dos forrozeiros Tem que ligar, mas eu tô bloqueado Um pouco o jabá e pensando nela Minha intenção era fazer estrago Mas por todo lado eu olho e vejo ela Com meu cavalo, um litrão de dedo lá Eu fumando meu cigarro Com o vaqueiro apaixonado Desci quando eu cheguei lá dentro O parque é bando lá dentro Obrigado, meu rei Minha ex virou puta, só não viro cliente E não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de puta feia Te cala, te cala, morena Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Se o cartão se interlata Feça as obras usadas pro seu carro Avenida virajá, vai virajá Se o Oscar e a mamãe não me acham Bela da região, meu parceiro Monato Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto Eu não gosto Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro cliente Eu não gosto de disputa Minha ex virou puta, só não viro Eu não gosto um dia de suta Ai, papai E amanhã, Mariana Porroseira Lá no povoado, barriguda Lá no balneário, meu rei Tem porroseira Ai, ai, ai Chama que vai ser a pressão Paredão, peduzão Ai, ai, ai Galera do Seno do Diamante, aquela braça Ai São porroseira, bebê É dia três, o próximo sabadão Povoado de Santa Rosa Lá no bar do Bastido é porroseira Canal do Maia Sobe na minha garupa Que hoje eu tô gostosinho da gente Vou te deixar uma latinha com a linguadade Pedir que eu consente Sobe e sona essa língua Segura essa língua pra dar igual pra gente Rapuzão vai jogando o cabelo Enquanto eu vou te jogando o peito assim É ru, ru, ru É ru, ru, ru A língua tá do Rapuzão passando É ru, ru, ru É ru, ru, ru A língua tá do Pitbull passando e lambuzando É ru, ru, ru A língua tá do Pitbull passando e lambuzando tudo Essa porroseira, bebê É dia 3 do próximo sabadão Povó de Santa Rosa Lá no bar do Baixinho da porroseira Ó, senhora Sobe na minha garupa Que hoje eu tô gostosinho do azeite Vou te deixar paradinha, igual ligada Que o pedido consegue Só lençona essa liga, segura essa liga pra dar ela pra gente A fuzel vai jogando o cabelo Enquanto eu volte passando o pente assim É ru, ru, ru É ru, ru A língua tá do pitch Passando em lambuzão É ru, ru, ru A língua tá do pitch Passando em lambuzão É ru, ru A língua tá do pitch Passando em lambuzão É ru, ru, ru É ru, ru, ru A língua tá do pitch Passando em lambuzão Bora seletivo, meu amor Cheirinho de bebê Te amo, minha linda Sobe na minha garupa Que hoje eu tô gostosinho do azeite Vou te deixar molhadinho Igual a língua da que pedi, tô com sede Só nem sou nessa língua Segura essa língua, vai dar pra gente Rapunzel, vou jogando o cabelo Enquanto eu vou te jogando O pente é ru É ru, ru, ru A língua tá do vixibu passando em lambo É ru, ru, ru É ru, ru, ru Alô, dona Fátima, meu amor Obrigado pelo carinho É ru, ru, ru É ru, ru A língua tá do vixibu passando em lambo É ru, ru, ru É ru, ru A língua tá do vixibu passando em lambo Usando tudo Nome dele é da Jutecla O homem mais atualizado Que eu conheço Antes de lançar a música Ele já tá com ela Na cabeça É ru, ru, ru É ru, ru A língua tá do vixibu passando em lambo É ru, 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 ru É ru, ru É ru, ru É ru, ru A língua tá do vixibu Lambuzando tudo É ru, ru, ru É ru, ru É ru, ru A língua tá do vixibu passando em lambo Usando tudo A língua tá do vixibu passando em lambo E aí bebê E aí bebê E quando eu passo de caminhão desce Bota, bota, bota pra adorar Caio anil É ru, ru É ru, ru, ru É ru, ru, ru E quando eu passo de caminhão desce Freio em tarantar por Atchuuu Atchuuu Um beijo É minha pegada Canal do Maia Que não avisa, viu? Bota pra adorar Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar, bebê Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar, o quê? Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar, atualizei Uuuu 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 E na chutecla Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar, o quê? Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar, o quê? Bota, 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 bota O Dudu Produções é que gosta, não é bichinho? Bota, 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 bota O Roseira tá botando a galera pra dançar, o quê? Bota, 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 bota Esse negócio vai vir ao sujo Previsão, pressão Eita, mamãe, cabalinho, 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 cabalinho Olha o galope, mamãe, cabalinho, cabalinho Faz que o meu coração sai pra fora, meu Deus do céu E cabalinho, 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 cabalinho Olha o galope, mamãe, cabalinho, 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 cabalinho É a vacaceira Mais um pouco para o menino benguinho Eu gostei de ontem, quero de novo, quero fazer amoroso Eu gostei de ontem, quero de novo, quero fazer amoroso Você é a mina daquela posição Pega de ato, bota pressão Pega de ato, bota pressão Pressão, pressão Eita, mamãe, cabalinho, 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 cabalinho Olha o galope, mamãe Cabalinho, 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 cabalinho Olha o galope, mamãe Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Olha o galope, mamãe Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Eita, para canal do Maia, do Produção Meu produtor O Mazoma, o patrocinador desse evento Meu parceiro Josinha do Quilombo com a gente Eu gostei de ontem, quero de novo, quero fazer amoroso Eu gostei de ontem, quero de novo, quero fazer amoroso Pega de ato, naquela posição Pega de ato, bota pressão Quero fazer aquela posição Pega de ato, na pressão, na pressão Ai, Tuduzi Cavalinho, 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 cavalinho Olha o galope, mamãe Cavalinho, 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 cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho, 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 cavalinho Olha o galope, mamãe Cavalinho, 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 cavalinho Olha o foco do ventilador Vai lavar amanhã Vem, eita mais, segura assim Com a sensação do falangão, relaxou Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, 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 menina, porque não tem um casaco Pegou a saia e me deu Ai, ai, menina, porque não tem um casaco Pegou a saia e me deu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para guardar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para guardar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Olha, tolhe naquele casalho, rapaz, as mulheres são duras, viu? É piseiro, segura, olha Vem assim Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, 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 menina, porque não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, porque não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para guardar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para guardar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Segura, segura, segura Eita, piseiro, viu? Cailane, ah, se eu soubesse Dança, é mais roxo Vem, menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Vem, quem te deu ela foi eu Ai, 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 menina, porque não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Ai, 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 menina, porque não tem um casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para guardar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para guardar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Demora, segura assim que eu quero ver Enazo Vem, vem Ó, enporrei Tão bonitinho Nossa, tá paradinha de voo, viu? Agora do intervalo, a gente anuncia, viu? Show demais Segura mais uma Canal do Maia Pra você dançar O canal dos formos de voo Que curtição, não dá moral pra qualquer um Ela é um mulherão Quando ela chega na festa, roubando a cena Com sua botadinha, eita gota serena Aí eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a sorte de ser uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse uma noite, eu seria uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a sorte de ser uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse uma noite, eu seria uma modelo Vai! A sensação do Maranhão Menina, arrocha aí! Vem! Ela só quer saber de curtição Não dá moral pra qualquer um Ela é um mulherão Quando ela chega Ah! É! Cortou só aí! Chega na festa, roubando a cena Com sua botadinha, eita gota serena Aí eu fico louco, muito louco Mas se eu tivesse a sorte de ser uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse uma noite, eu seria uma modelo É ele que tá se arriscando, né? É ele que tá se arriscando, né? No parceria É Oh, rapaz Vem! Bora, vaqueiro, mano! Bora, vaqueiro, mano! Ah, tamo junto! Aí eu fico louco, muito louco Ah, se eu tivesse a sorte de ser uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse uma noite, eu seria uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Ah, se eu tivesse a sorte de ser uma modelo Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse uma noite eu seria uma modena Com a sensação do Maranhão Segura Canal do Maia Presente, registrando tudo Canal do Maia E Dudu Produções, né? Bom! Essa morena tá me virando Canal do Maia O canal dos forrozeiros Essa morena aí tá brincando comigo Disse que seu vaqueiro tem amor no sentido Essa morena aí tá brincando comigo Disse que seu vaqueiro tem amor Então vem cá, vamos conversar A vida do vaqueiro pra você Eu vou falar Então vem cá, vamos conversar A vida do vaqueiro pra você E de semana tem Vaquejada tem balão Alguém já colocou meu nome na esquisão E de semana tem Vaquejada tem balão Alguém já colocou Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome pra galera que ouvi O boi derruba no chão A morena no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi O boi derruba no chão A morena no colchão Essa morena aí tá brincando comigo Disse que seu vaqueiro tem amor Essa morena aí tá brincando comigo Disse que seu vaqueiro tem amor Então vem cá, vamos conversar A vida do vaqueiro pra você Eu vou falar Então vem cá, vamos conversar A vida do vaqueiro pra você E de semana tem Vaquejada tem balão Alguém já colocou Alguém já colocou meu nome na esquisão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome pra galera que ouvi Apresenta meu nome pra galera O boi derruba no chão A morena no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi O boi derruba no chão A morena no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi rolando O boi derruba no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi O boi derruba no chão A morena no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi O boi derruba no chão A morena no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi O boi derruba no chão A morena no colchão A galera pra altinho pra ver se o boi rolando E chegou sexta-feira, hoje eu quero a bebida Eu quero dançar, fizer um bebê e rapariga Vou chamar as alfinhas pra cair na bagateira Hoje a mãe tá bom E só chega segunda-feira E chegou sexta-feira, hoje eu quero a bebida Eu quero dançar, fizer um bebê e rapariga Vou chamar as alfinhas pra cair na bagateira Hoje a mãe tá bom E só chega segunda-feira E vem dançar, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga E vem dançar, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga Vem dançar, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga E chegou sexta-feira, hoje eu quero a bebida Eu quero dançar, fizer um bebê e rapariga Vou chamar as alfinhas pra cair na bagateira Hoje a mãe tá bom E só chega segunda-feira E chegou sexta-feira, hoje eu quero a bebida Eu quero dançar, em nome do meu bebê e rapariga Chama a alfinhas pra cair na bagateira Hoje a mãe tá bom E vem dançar, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga Vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem taponhé, eu gostei E vem dançar, vem e vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga Vem, vem dançar, vem, vem dançar Hoje eu vou sair Chama a alfinhas pra cair na bagateira Chama a alfinhas pra cair na bagateira O nome dela é a Cailane Alves Sou eu E vem dançar, vem, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga Vem, vem dançar, vem, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga Vem, vem dançar, vem, vem dançar Hoje eu vou dançar, fizer um bebê e rapariga Vem, vem dançar, vem, vem dançar Hoje eu vou canal do Maia Bora na forrozeira Desazão do Maranhão Canal do Maia O canal dos forrozeiros E quando chega na balada Ela bota pra quebrar A maçarada fica louca Vendo ela rebolar Ela é demais É uma gostosura Rebolado Deixa ela qualquer homem na fessura Ela sobe e desce Desce devagar Novinha, a tampadinha Você me faz delirar Até com cada vira Vendo ela rebolar A parte foi assim Desce Com a mão na cabeça Desce Com a outra na cintura Com a mão na cabeça Ela é gostosa Ela é demais Ela me deixa Dance, sol, com uma mão na cabeça Dance, sol, com a outra na cintura Dance, sol, com uma mão na cabeça Ela é gostosa, mas demais ela me deixa na pintura Eita bebê, beba aí minha filha E quando chega na balada Ela bota pra quebrar, amassarada, fica louca Vendo ela rebolar, ela é demais É uma gostosa, tudo é bolado Deixa ela qualquer homem na pintura Ela sobe e desce, desce devagar Novinha, safadinha, vou ter que fazer mirar Mas é calcada, vira mesmo ela rebolar O produto é meu, mulher Dance, sol, com uma mão na cabeça Dance, sol, com a outra na cintura Dance, sol, com uma mão na cabeça Ela é gostosa, ela é demais Dance, sol, com uma mão na cabeça Dance, sol, com a outra na cintura Dance, sol, com uma mão na cabeça Ela é gostosa, ela é demais, ela me deixa na fechura É num solinho diferente, papai Toca nos valenóis, gai-nani-alves Marela ponteira, sucesso E aí? Desça! Com uma mão na cabeça Desça! Maltra na cintura Desça! Com uma mão na cabeça, ela é gostosa Ela é demais, ela me deixa na fechura Desça! Com uma mão na cabeça Desça! Maltra na cintura Desça! Com uma mão na cabeça, ela é gostosa Ela é demais, ela me deixa na fechura Segura, chegando, ho-ho! Dança aí! O canal do Maia! O canal do Ciclo Parou de responder Tá caindo fora E mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só curtiu a mensagem Se quer distância, vai Vai, vai, boa viagem E tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite É mais uma noite que dorme sonhando Que dorme sonhando Fugir de nós dois Vai ser teu pesadelo Pegar o nosso corpo É como isso, o gazelo Tá tentando apagar Fogo com gasolina Boca que combina Casal que se ama A noite vai deitar Sonhar com nós de novo É mais um sufoco Sem eu na sua cama Tá tentando apagar Fogo com gasolina Boca que combina Casal que se ama A noite vai deitar Sonhar com nós de novo É mais um sufoco Sem eu na sua cama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Oh, oh, oh E vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Bom de barra Eita, essa forragem de paz Mariana Rorroveira Segura aí Só lembrando Só no bracinho Parou de responder Tá caindo fora E mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei Só curtiu a mensagem Se quer distância vai Vai, vai, boa, viagem E tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite Que tá me sonhando Fugir de nós dois Vai ser teu pesadelo É caro nosso amor É como isso, o gazelo Tá tentando apagar Fogo com gasolina Boca que combina Casa que se ama A noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Tá tentando apagar Fogo com gasolina Boca que combina Boca que combina Casa que se ama A noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Tá tentando apagar Fogo com gasolina Fogo com gasolina Boca que combina Boca que combina A noite vai deitar A noite vai deitar Sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Menino Eita, sufoco bom Esse forrózinho, viu? Arroça aí Eita, casalmo de forró Segura Enazo Vamos lá Arroça um pecado É só aqui com a gente E sempre o diferente Canal do Maia O canal dos forrózinhos Chegando, chegando aí Se toca na hora que chata A gente toca aqui também Vai! O telefone tocou É nos parceiros ligando Para o ouvido E se lembra a balada O que tá pegando Viz que vai ter convosco Até o amanhecer A mulherada que chega Só pergunta por você Aí eu me doidei Já era alta de hora Peguei minha unha E fiz amor naquela hora Dormi, mas acordei Já era madrugada Ela ficou dormindo Eu me joguei na balada Eu já segui chegando Pegando e amando E elas tão querendo E eu vou acerando Eu já segui chegando Pegando e amando E elas tão querendo E eu vou acerando Eu já segui chegando E elas tão querendo E eu vou acerando Vamos lá, vamos lá Eu já segui chegando Chegando e amando Pegando e acerando Segurando o forró Segurando o piseiro A roça aí O telefone tocou É nos parceiros ligando Dizendo vem pra balada O trem aqui tá pegando Viz que vai ter convosco Até o amanhecer A mulherada que chega Só pergunta por você Ai, eu me doidei Já era alta Minha hora Pequei a minha mulher E fiz amor Naquela hora Dormi Mas acorda Já era madrugada Ela ficou dormindo E eu me joguei Eu já segui chegando Pegando e amando E elas tão querendo E eu vou acerando Eu já segui chegando Pegando e amando E elas tão querendo E eu vou acerando Eu já segui chegando Pegando e amando E elas tão querendo Eu vou acerando Eu já segui cegando, pegando minha mão E elas me querem de erro acerando Bom, bom, bom não, meu Segurem nas juteclas O homem é bom, o homem é espetacular Isso é, Morena Forroseira A sensação do Maranhão A rocha aí E ela vem na cavalgada, toda safada Joga pro vaqueiro, gosta da revoada Meteu louco na dré e não tá aí pra nadar Tá de saia, cortina E ela vem na cavalgada, toda safada Joga pro vaqueiro, gosta da revoada Meteu louco na dré e não tá aí pra nadar Tá de saia, cortina Tu vai tomar, vê? A senhora Joga pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Joga pro vaqueiro, hoje vai Joga pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro, sobe na caminhonete Hoje vai Joga a menina pro vaqueiro, senta a menina pro vaqueiro Sobe na caminhonete, hoje vai ter ti Joga a menina pro vaqueiro, senta a menina pro vaqueiro Sobe na caminhonete, hoje vai ter ti, Jantelo Repertório novo, você é porrozeira Em nome de Iris Camelos e Mega Rê A mais top de Caxias, Rua Pardarama 998, Vila Lombar E ela vem na cavalgada, toda sapada Joga pro vaqueiro, gosta da rebolada Meteu louco na dre e não tá aí pra nada Pode sair a coxinha, jogando a rebolada E ela vem na cavalgada, toda sapada Joga pro vaqueiro, gosta da rebolada Meteu louco na dre e não tá aí pra nada Pode sair a coxinha, jogando a rebolada Tu vai tomar Bocinha! Joga a menina pro vaqueiro, senta a menina pro vaqueiro Sobe na caminhonete, hoje vai! Joga a menina pro vaqueiro, senta a menina pro vaqueiro Sobe na caminhonete, hoje vai! Joga a menina pro vaqueiro, senta a menina pro vaqueiro Sobe na caminhonete, hoje vai! Joga a menina pro vaqueiro, senta a menina E ela vem na cabalgada, toda safada Joga pro rapê, não gosta da revolada Meteu o louco na dre e não tá aí pra nada Tá de saia, coxinha, metendo a revolada E ela vem na cabalgada, toda safada Joga pro rapê, não gosta da revolada Meteu o louco na dre e não tá aí pra nada Tá de saia, coxinha, metendo a revolada Tu vai tomar Joga a menina pro rapê, senta a menina pro rapê Sobe na caminhão, né? Você vai! Joga a menina pro rapê, senta a menina pro rapê Sobe na caminhão, né? Que hoje vai ter desanteiro Joga a menina pro rapê, senta a menina pro rapê Sobe na caminhão, hoje vai ter Joga a menina pro rapê, senta a menina pro rapê Sobe na caminhão, né? Que hoje vai ter desanteiro Reinaje o tecla, seu forrozeiro, papai E nome de Protex, identização A melhor de caxinha Tu vai tomar Joga a menina pro rapê, senta a menina pro rapê Sobe na caminhão, hoje vai, hoje vai! Joga a menina pro rapê, bora João, bora João Sobe na caminha Bora meu porrozeiro, bora Joga a menina pro vaque Senta, cadê você, cadê você? Bora minha linda Joga a menina pro vaque Senta a menina pro vaque Sobe na caminha, andai De cajimata de zanteira Porrozeira E não deu parceiro, não nato Churrascaria, mano, onde me acha A melhor da região Ali no porroado, baú Chama Canal do Maia O canal do Forrozeiro Bora na forrozeira A americana chegou pra dançar A americana chegou pra dançar Quando a morena chega, começou a falar A americana chegou pra dançar A americana chegou pra dançar Quando a morena chega, grava em manhã E na chão, na chão Na chão, na chão, na chão Na chão, na chão É do no dom Da chão, na chão Na chão, na chão, na chão Na chão, na chão É do no dom A americana chegou pra dançar A americana chegou pra dançar Quando a caída ele chega E na chão, na chão, na chão, na chão, na chão Na chão, na chão, é tom, tom, tom Na chão, 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 é tom, tom, tom A americana chegou pra dançar Quando a morena chega Olhou a ala A americana chegou pra dançar A americana chegou pra dançar Tudo produzido, hein? E nasceu, nasceu Nasceu, nasceu, nasceu Nasceu, nasceu É do mundon Nasceu, nasceu Eu quero beber, eu quero beber Cadê a cachaça? E nasceu, nasceu Nasceu, nasceu, nasceu Nasceu, nasceu É do mundon Nasceu, nasceu Nasceu, nasceu, nasceu É do mundon Ba 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 Nação, 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 é tão tão tão, tá pará, tá pará, tá pará, tá pará, tá, chão, bebê, lá. Canal do Maia, o canal dos torcedores. Vai pro canal do Maia Hoje tem maqueteada, forrói, mulher, nadar Tão sempre pelo meio, tá por qualquer parada Hoje é dia de barra, dia de curtição Forrói, rapariga, misericordial Hoje tem maqueteada, forrói, mulher, nadar Tão sempre pelo meio, tá por qualquer parada Hoje é dia de barra, dia de curtição Forrói, rapariga, misericordial 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 Ai, 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 novinha, senta, copai Senta, rebola, fica bom demais Ei, menino, sombra da rapaz de faminha Isso é cachaça Forrói, doutor Hoje tem maqueteada, forrói, mulher, nadar Tão sempre pelo meio, tá por qualquer parada Hoje é dia de barra, dia de curtição Forrói, rapariga, misericordial Hoje tem maqueteada, forrói, mulher, nadar Tão sempre pelo meio, tá por qualquer parada Agora vai, agora vai Hoje é dia de barra, dia de curtição Forrói, rapariga, misericordial Daqui a pouquinho tem baião O baião Ei, ai, 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 novinha, senta, copai Senta, rebola, fica bom demais O quê? Ei, ai, 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 novinha, senta, copai Senta, rebola, fica bom demais Essa é a morena foveira A sensação do baião E eu, Cailane Alves É Cailane Alves É No solinho diferente E na jovem Ai, 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 novinha, senta, copai Senta, rebola, fica bom demais O quê? Bora, Mazin Canal do Maia O canal dos forrozeiros Repertório do Onde mais? Eita, porro! O nome dele é Gêneson Santo Vamos aqui! Ela não pode ouvir Elas não podem ver Caixa-se paredão Que já quer descer Elas não podem ouvir Elas não podem ver Caixa-se paredão Que já quer descer A vaqueirinha de hoje em dia Tu tá querendo é o quê? As vaqueirinhas de hoje em dia Tu tá querendo é o quê? Vem! Segura! Canal do Maia Esse é de mais Tudo Produções Estamos aqui Eita, nós Emazio E o nome dele É Gêneson Estamos aqui É bom demais Elas não podem ouvir Elas não podem ouvir Caixa-se paredão Que já quer descer Elas não podem ouvir Elas não podem ver Caixa-se paredão Que já quer descer As vaqueirinhas de hoje em dia Tu tá querendo é o quê? As vaqueirinhas de hoje em dia E tu tá querendo é o quê? Vai! Esse é o fim do meu maré É bom demais É bom demais Dance Dance Formazinho É Repertório novo Bom demais Eita, porra O nome dele é Gêneson Santo Estamos aqui Vamos aqui Tchau